Olá pessoal, bem-vindo, bom dia a todos vocês que me acompanham em mais um tutorial. Eu vou falar a respeito aqui dos complementos, que são chamados de addons, que são scripts que vão agregar valores aos recursos no Blender 3D. Para você que está começando aí com o Blender, que ainda não entende o que são addons ou complementos, essa aula vai ajudar vocês aqui a entenderem melhor esse recurso. Eu estou usando aqui a versão 4.1, mas isso vai valer para qualquer versão do Blender que você esteja utilizando. Então vamos começar aqui o nosso entendimento. O Blender por si só já traz para a gente alguns addons ou complementos, que são scripts que vão nos ajudar a agregar valores aqui nos recursos do Blender. Então se vocês vierem aqui no menu superior, clicando na opção Edit ou Editar, e clicando em Preferences, vocês vão ter acesso a essa guia que está aqui à direita, chamada addons, que são complementos. Notem que aqui nós temos uma diversidade de complementos, alguns habilitados, são esses que estão aqui com a cor mais intensa, outros não habilitados. Por que o Blender não já disponibiliza todos esses recursos habilitados? Porque se eles estivessem todos habilitados, para a gente iniciar o processo do Blender, seria amoroso. Então o Blender disponibiliza esses addons para que vocês possam, na medida do possível, que vocês queiram utilizar o recurso, habilitar e usar para alguma necessidade. Eu, por exemplo, aqui adicionei esse aqui, o Add Curve Extra Objects. Se eu vier aqui na área principal, o que é que esse addon faz? Clicando em Add Curve, o Blender, na sua inicialização, ele só fornece aqui, inicialmente, as curvas do tipo BZ até o modo Patch. Todas essas curvas que estão aqui embaixo, são curvas que foram agregadas a partir daquele addon, que é o complemento. A gente tem mais recursos a serem utilizados aqui dentro do Blender 3D. Porém, esses addons, além deles serem aqui oferecidos pelo Blender de forma gratuita, eles podem também ser fornecidos por terceiros de forma gratuita ou de forma paga. Vai depender do addon que você vai baixar. E o importante é vocês entenderem que esses complementos, para a gente instalar na nossa versão aqui do Blender 3D, tem que ser compatível com a versão. Quando vocês vão baixar um determinado addon, que não seja compatível com a versão que você esteja utilizando, provavelmente, ou ele não vai ser instalado, ou vai dar mensagem de erro na hora que vocês tentem executar ele. O importante aqui é que vocês baixem addons, que seja adequado com a versão do Blender que vocês estejam utilizando. Por exemplo, eu tenho um addon aqui, que está na minha página de download, que é o addon chamado Easy HDRI. Esse é um addon que eu baixei junto a um site externo, e que vai me permitir que eu utilize alguns recursos de ambiente aqui na área 3D. Eu tenho como fazer a inclusão de imagens HDRI no ambiente, mas a partir desse addon ele vai me permitir eu ter mais recursos. Só para exemplificar vocês, para eu colocar uma imagem de ambiente aqui nessa área, eu teria que vir aqui no modo renderizado, teria que clicar em Word Properties, que é o ambiente, e aqui em Color eu teria que clicar nesse pontinho amarelo, e aqui em Environment Texture, eu tenho que buscar em uma pasta onde eu tenha baixado essas imagens HDRI, que são imagens panorâmicas, que servem para iluminar o ambiente. Então eu venho aqui em uma pasta onde eu já tenho várias imagens, que eu baixei no site chamado PolyHeavy, e eu posso escolher uma imagem para me dar iluminação aí nessa área principal. Então selecionando essa daqui, que tem uma imagem clara, dando Open Image, repare que eu tenho a força de luz dessa imagem sobre a superfície do objeto. Essa é uma forma que eu tenho diretamente de usar o recurso de imagens dentro do Blender 3D. E aqui movimentando o gizmo, vocês vão ver que eu vou ver essa imagem por vários ângulos, e ela está iluminando o nosso objeto de forma prática. Então eu vou anular aqui a função Environment Texture. Esse addon que eu baixei, para eu poder instalá-lo aqui no Blender 3D, já que ele não faz parte dos addons fornecidos pelo Blender, eu tenho que vir aqui em Edit, venho em Preferences, e quando eu clicar Addons, a opção que eu vou usar aqui é essa opção chamada Install, que é o Instalar. Quando eu clico, eu vou buscar na pasta onde tem o addon que eu baixei, o referido, para poder fazer a instalação aqui junto ao Blender 3D. Quem é? Eu falei para vocês, esse daqui, ele vem compactado, no formato zip. Seleciono ele, para instalar ele, eu tenho que vir aqui e clicar em Install Addon. Quando eu clico, eu vou esperar alguns segundos, e vai aparecer o addon aqui. Se ele não aparecer, tem dois motivos, ou ele não é compatível com a versão que você está tentando instalar, ou está dentro de outra pasta compactada. Então é necessário descompactar para poder ele reconhecer. E a gente aqui pode habilitar como? Clicando nessa opção, que é esse quadradinho que está aqui à esquerda. Quando eu abro, eu vou ter a descrição do addon, o que é que ele faz, onde é que ele está localizado, no caso esse aqui, ele está onde? Na Vioport 3D, que é a nossa área de trabalho. Na barra de propriedades que fica na lateral, que é a oculta, e numa guia chamada Easy HDRI. Aqui é onde ele foi instalado, dentro do seu sistema, na pasta de arquivo, lá no arquivo de programas. Aqui é o autor, a versão, e repare que ele tem aqui, acesso à internet, para que vocês possam reportar algum erro do addon, que vocês tenham identificado junto ao autor. Caso vocês queiram, posteriormente, remover esse addon da versão, é só clicar em remove, e ele é desinstalado. Como a gente já tem esse addon aqui, habilitado, que eu baixei de terceiros, é um addon feito em linguagem Python. Por que eu falo que é linguagem Python? Porque é a linguagem que foi desenvolvida, o programa Blender 3D. Como que o desenvolvedor, consegue criar esse addon? É a partir dessa opção aqui, pessoal. Em script, vocês vão ver que eu tenho, um painel, que vai permitir vocês, elaborarem scripts, específicos para funções do addon. Se você souber, bastante da linguagem Python, vocês podem utilizar essa área, para criar os seus próprios addons. Como não é o meu caso, voltando a nossa área principal, já que eu instalei aquele addon, eu vou clicar a tecla N, que é a barra oculta, e aqui vocês vão ver, que eu tenho uma guia, chamada Easy HDRI, que é o addon que eu instalei. Quando eu clico aqui nele, ele já vai habilitar para mim, o Easy HDRI. Está vendo aqui? O que é que esse addon faz? Ele vai criar efeitos de ambiente aqui na área. Então, está vendo aqui? Eu vou buscar a pasta, onde eu tenho minhas imagens HDRI. Eu seleciono essa pastinha aqui, vou lá na minha pasta, onde eu tenho as imagens, vou escolher qualquer imagem aqui. Vou selecionar Accept. Repare que ele já coloca o conjunto, de imagens aqui, já disponível no addon. Agora eu quero criar de forma direta, é só clicar aqui, Create Word Nodes, e já tenho a primeira imagem aqui, de forma prática. Aí eu quero trocar de forma rápida. É só clicar aqui, escolher, ele já coloca outra imagem HDRI. Clico aqui, coloco, e ele já coloca outra imagem HDRI. Aqui vocês podem alterar a rotação da imagem, diretamente. Está vendo? Como ele é bem prático de se utilizar, posso aumentar a intensidade, ou mudar a condição da força da imagem estar interagindo aqui com o objeto. Se eu quiser não utilizar a imagem, nesse addon aqui, eu tenho essa opção chamada Background Display. Quando eu clico, eu tenho a condição de colocar cores sólidas, na imagem de fundo. E aqui eu posso determinar qualquer cor, que eu queira. Usar aqui no plano de fundo, mantendo aquela luminosidade da imagem HDRI, junto a cena. Então, esse é um addon chamado Easy HDRI. Mas existe uma diversidade de addons, que estão fornecidos aí de forma gratuita, ou são fornecidos de forma paga. Para poder a gente instalar, vocês já viram como é que faz. Após alguns segundos, irá aparecer o addon, para vocês habilitarem aqui nessa coluna. Caso não apareça, vocês podem pesquisar na lupa o nome do addon. E se ele não aparecer, isso indica que o addon que vocês estão tentando instalar, ele não é compatível com a versão do blender que esteja usando. Para quebrar o galho, vocês podem baixar uma versão aí zipada, daquela que o addon está disponível lá no site do fornecedor, e usar aquela versão de modo compactado, aquela versão que você não precisa instalar, e usar o addon para experimentar da forma que vocês desejaram. Bom proveito e até o próximo tutorial. Bom proveito e até o próximo tutorial.